Salve rapa! Iniciando mais um vídeo E hoje eu comecei o dia já mal Mano, tô resfriadaço Você é louco E rapaziada, vamos que vamos Trabalhar Agora rapaziada, estamos trabalhando Pra quem não sabe Fermeza? Luz amarela Vai estar suave, em breve Quando estiver trabalhando Vou dar uma ostentada no carrinho do meu pai Pra nós gravar uns vídeos Então rapaziada Vamos trabalhar Pra quem não sabe, eu trabalho de cabeleleiro Fermeza? Terminei meu curso recentemente Beleza? Mas Isso não importa, o importante é estar cortando Fazendo um corte maneiro Não importa se você começou o curso agora Não importa se você começou o curso ontem O importante é você saber Cortar, entendeu? Saber fazer o disfarçado, que no caso é o degradê Saber fazer uma barba Saber fazer um pezinho e tal Então eu já terminei meu curso Vou pegar o diploma daqui 20 dias E eu estou trabalhando com meu irmão Meu irmão tem dois salões de cabeleleiro O primeiro salão de cabeleleiro dele foi O que ele começou tudo, sabe? Que é esse que eu estou trabalhando Que ele nunca vai se desfazer dele A não ser que a mulher peça o local, entendeu? Mas ele nunca vai se desfazer dele Então Eu estou trabalhando para ele Beleza? Então rapaziada Hoje São exatamente Acho que 8h30 Por aí 8h48 Vamos estar Indo para lá Beleza? Geralmente eu acordo 7h para ir Porque eu tenho que pegar busão Mas hoje eu vou de carro Beleza? Vou de carro mais o meu pai Então A câmera vira sozinha, tio Então Então vamos que vamos, né, mano Tirar o carro aqui, mano Meu pai está ali dentro ainda O carro do meu pai é um Onix Ele TZ E o Botu 4 aqui Entendeu? Esse não foi tão pesado, mano É esse Mobizão Encostado Que fala Rapaziada Como eu comecei a trabalhar Como eu comecei a trabalhar Como eu estou pensando aí, mano Em Eu estou pensando em ser Sério mesmo, mano Eu estou pensando Em Em Não vender a Mob, tá ligado? Tipo Eu não vou vender Mas eu vou Comprar outra coisa Para me rodar O dia, tá ligado? Aí no caso Eu vou arrumar ela Para me, tipo Andar em Local fechado Tá ligado, rapaziada? Só em localzinho Fechado mesmo Só em local fechado Porque Porque Porque, mano Porque Mobilete Está sendo Brecado Aqui, mano Entendeu? Então Então Vou acabar Deixando Para local Fechado Tá ligado? Para vocês Querem entender Aí Vou deixar Mais para local Fechado Entendeu? Encostar um pouco Porto ali Então Vou deixar Só para local Fechado, mano Deixar Só para quando For dar um rolezinho Só pela city Mesmo Tá ligado? Para estacionar bem Eu acho Que não Ai Rapaziada Com a cara De brava Do bicho Tem uns ledzinho Dele aqui, né Deixei aceso Tem os milha Só que os milha, mano Não achei legal Meu pai trocou Mas eu não achei legal É meio amareladão Tá ligado? Então É isso Ai E é isso, mano Vai Vai Então, rapaziada É isso, mano Eu vou estar fazendo isso Com a mobilete Tá ligado? Vou fazer isso com a mobil Eu vou Comecei a trabalhar Agora eu vou Uma coisa Eu compro outra coisa Hã? A carteira tá aí? Tá Tá Aqui Então, só Vamos Gravei Deixa uma dessa aqui Leva aí Dá um salve No canal Sove Pode ir direto Pode ir direto Pode ir direto A espira Ele A espira A espira Amor Vamos lá. Why you made up your side of the bed I never said it was forever No, you don't need me no more So you keep on moving on You'll be okay and I'll remain One line One line Stay the same Stay the same Oh, stay the same I'm gonna forget the pains you wanna know Oh, looking in all the wrong directions Oh, stay the same I'm gonna forget the pains you wanna know Oh, you can't find it where you lost it Thousand miles away on a different star Counting all the colors painted on my heart How do I get better? No more you and I in reality Tried to wipe you out of every fantasy We can't start to get together But you don't need me no more So you keep on moving on You'll be okay You'll be okay And I'll remain One line One line One line Stay the same 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 Não